O vídeo de hoje é sobre 3 jogadores duelando contra um jogador Apoie este canal Os vídeos são legendados Deixe sempre seu like nos vídeos Compartilhe com seus contatos Inscreva-se neste canal, se ainda não é inscrito, é gratuito Ative o sininho, para receber as notificações e marque a opção todas Descrição do exercício 3 jogadores duelando contra um jogador É um exercício de organização básica, mas que estimula nos jogadores a imprescindível necessidade de se movimentarem constantemente, para que ofereçam as mais variadas linhas de passe ao portador da bola Organização do exercício Configure grades quadrada nas laterais, dependendo da quantidade dos jogadores, conforme na animação, com 3 contra 1 em cada quadrante Mantenha um estoque de bolas de futebol perto das grades para que os jogadores possam reiniciar o exercício facilmente após a execução Execução do exercício Atacantes apenas podem deslocar pelas linhas imaginárias entre cones, em movimentos horizontais, podendo apenas receber a bola quando se encontram nos vértices dos cones, procurando durante o tempo estipulado pelo treinador, dar o maior número de passes entre si Quando o defensor recupera a posse de bola, obtém um ponto e deve devolvê-la rapidamente a um dos atacantes para que não se perca a dinâmica do exercício Observações do treinador A intervenção do treinador centra-se nos jogadores com bola, no caso os atacantes, como adiante Não se esconder Qualidade no primeiro toque Ter consciência da obrigatoriedade de ser sempre solução para a linha do passe Ajustar rapidamente em função do jogador com bola Ajustar rapidamente em função do jardim O dia seguinte Eh cámara orbitada